Música Entregas feitas com bicicletas e motos. Será que são feitas da melhor maneira? Pensando na sustentabilidade, na logística e na gestão? De acordo com o sindicato, a gente não podia exceder uma quilometragem por conta do esforço físico do bike. Então nós começamos a centralizar, o bike só faz centro expandido. Então às vezes para serviços próximos o bike fica até mais viável. No centro de São Paulo, onde tem os bolsões das motos, mas a bike tem mais facilidade para parar. Porque ela também ocupa menos espaço, é mais fácil. Então a gente busca ajudar o planeta, ajudar as pessoas, contribuir para a cidade ter uma alternativa de um serviço que antes era basicamente prestado por motocicletas. A gente incentiva justamente por conta da sustentabilidade. Tem os clientes que preferem bike, tem os clientes que preferem moto. Então ninguém está tirando nada de ninguém, então eles respeitam muito. Eu já cheguei em cliente que a pessoa acha da hora, fala, nossa, você anda de bike e tal. O bike, por exemplo, ele não pode transportar nas costas mais do que 7 quilos. Então, como eu já expliquei no começo, ele também não faz um percurso muito grande. Por exemplo, ele não vai daqui para a Alphaville. Daqui para Vila Mariana para o Tatuapé. A sugestão é uma entrega com intermodalidade. Com o metrô, com o trem, vamos dobrar a bicicleta, ir até a Alphaville. Mas é algo que a gente quer fazer, é o entre municípios, principalmente uma saída que é muito grande, que é para Alphaville, Barueri. Tem muita demanda para lá, sempre buscam a gente para saber se a gente faz, corta e tal. Para pegar esses outros modais, realmente a gente tem que imaginar um outro tipo de entrega que a gente ainda não faz. Vai ser uma experiência para mim também, eu nunca utilizei isso. Entendeu? Eu sempre penso na entrega do começo ao fim pedalados. Então, vai ser a primeira vez que eu vou pegar uma bicicleta, entrar dentro de um metrô, entrar dentro de um trem. Nem todo mundo tem consciência disso. De que não polui, de que faz bem para a saúde, de que é um bom exemplo. A empresa olha pelo olhar financeiro e ela acha que assim, tudo bem, ela vai pagar mais caro pela moto, mas o custo-benefício é maior. Na verdade, não é. Os dois podem desenvolver o mesmo tipo de trabalho. O custo-benefício é maior. 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 Ainda parece que é um benefício indireto, né? A questão da sustentabilidade. E na verdade, não é. Ele é direto. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri